Olá amigos, bem-vindo o que me faço, eu sou o Nuno e hoje vamos fazer mais uma receita da delícia. Vamos fazer rabanadas com um molho de vinho tinto. Uma coisa totalmente diferente que nós costumamos ver ou comer, mas é muito, muito bom. Vamos fazer uma rabanada e hoje vamos fazer uma calda de vinho tinto e depois jogar em cima das rabanadas o molho de vinho tinto. Vamos lá a receita amigos. Então para nossas rabanadas vamos precisar de pão de rabanadas ou outro tipo de pão e eu como não encontrei pão de rabanada comprei pão de forma, aquele pão de forma de torradas que é o mais grossinho então eu tenho aqui pão de forma, 5 ovos, meio litro de leite e duas colheres de açúcar bem cheias Para o molho vamos precisar de meio litro de vinho tinto, 125 gramas de açúcar, meio caço de vinho de porto, um pau de canela, duas cascas de limão e pinhão quanto basta para decorar. Para começar vamos então começar com o molho, vamos deitar o vinho, o açúcar, o vinho do porto, o pó de canela e as cascas de limão. Vamos mexer e vamos deixar ele ferver sempre a ferver até que fique um molho grossinho ou fique quase para metade. Vamos deixar que fique tipo um xarope, mas depois eu vos mostro, depois eu mostro para vocês a consistência do molho. Vamos então deixar ferver e vamos continuar com as nossas rabanadas. Eu já coloquei neste tacho ao aquecer para que quando passarmos as rabanadas já está pronto para fritar. Então eu tenho aqui os 5 ovos, vamos bater bem, não vou ferver o leite nestas rabanadas. Vamos deitar o açúcar, mexer novamente e vamos deitar o leite. E agora vamos num pirex, vamos por aqui de parte e vamos passar as rabanadas e vamos colocar ali. E depois é só fritar. Vamos mexer muito bem para que o açúcar desapareça, fique envolvido com os ovos e com o leite. Pronto, já está. Agora vamos molhar o pão de forma, como vocês estão a ver. Eu sou sincero, eu até gosto mais das rabanadas neste tipo de pão do que no pão mesmo de rabanadas. Vamos então passar as rabanadas todas. para depois começar a fritar. É só fazer isto. Como vocês estão a ver é muito fácil. Vamos então passar tudo e vamos já fritá-las. Já temos o óleo nosso quente e as nossas rabanadas já estão passadas. Vamos agora pôr no tacho e vamos fritar todas e vamos depois colocá-las no papel de cozinha para absorver o óleo. Vamos então fritar as rabanadas e vamos, digo um bocadinho, virá-las. Vamos então virar as nossas rabanadas. Como vocês estão a ver, fica douradinho na mesma, fica tal e qual como uma rabanada feito no pão próprio da rabanada. Mas acreditem que se fizerem neste pão não se vão arrepender e vão realmente dizer que é tão diferente porque vai ficar ainda mais fofo. Vamos então tirar as nossas rabanadas. Olhem como elas ficam. Eu meto os meus dedos aqui porque não há problema, a mão está lavada e também não só. Eu não me queimo assim tão fácil. Vamos então tirar as nossas rabanadas e vamos dar continuidade a fritá-las. Vamos fritar então todas as rabanadas, enquanto o molho vai apurando. Eu já fritei as nossas rabanadas todas, enquanto fritou o nosso molho já engrossou. E ele ainda está muito quente porque ele se arrefecer vai ficar mais grosso. Agora aqui as rabanadas podem passar por açúcar e canela ou se não, como digo, colocar o nosso molho por cima. Assim, os pinhões e temos aqui a nossa rabanada, como vocês estão a ver, com molho de vinho tinto. É muito bom. Acreditem que sim. Eu vou partir. Olhem que vocês ao comerem isto, isto realmente é dos deuses. Isto é dos deuses. Isto realmente é dos deuses. Olhem. Fica espetacular. Agora aqui está uma maneira diferente de fazer rabanadas. Rabanadas com molho de vinho tinto. É muito bom. Porque não vai ter aquele sabor de vinho por causa do açúcar, da canela e do limão. Vai dar o molho abcicado. Amigos, façam aí nas vossas casas, experimentem e depois vejam o resultado. Não se esqueçam de passar aqui no meu canal, ver o resto das goçarias tradicionais de Natal, o resto das rabanadas, como a rabanada do forno, a rabanada do vinho, a rabanada do leite, aletria, mexidos, pera-debre, leite creme. Há tanto, tanto doce que podemos fazer nesta época de Natalista. Amigos, muito obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueçam de me dar um like, subscrever o canal, partilhem e divulguem. Amigos, um feliz e um santo Natal para vocês e para as vossas famílias. Fiquem com Deus e até a próxima receita.